Apazentado, oh Jesus Cristo, nada jamais me faltará. De confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto, o meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu atristo, santo e celeste, todo o fiel protegido está. A sua paz, o corpo é possível, como a pátria celestial. Na tempestade, tenho um abrigo, tenho um socorro divino. Sigo de perto, o meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu atristo, santo e celeste, todo o fiel protegido está. Sigo de perto, o meu grande mestre, nada jamais me faltará. Sigo de perto, o meu grande mestre, nada jamais me faltará. Sigo de perto, o meu grande mestre, nada jamais me faltará. Sigo de perto, o meu grande mestre, nada jamais me faltará. Ismael